O pessoal comentou quando você tava falando, era a questão do coach do Rafa, da troca. O que você achou? Você que conhece muito, né, o Neil? Pra muitos foi uma novidade, o pessoal não conhecia muito, só talvez uma coisa relacionada ao Flex. O que você achou dessa... Cara, achei que foi uma junção muito boa. Foi? Eu achei que foi uma junção boa, porque assim, o Neil, ele é muito de abraçar. Ele tem esse lado, tu vê que ele veio pra cá. Pô, porque nesse período, eu ainda tava fazendo uns trampos ali, né, fazendo gravação e tudo. Que eu sempre vou quando me chamo, né. Aí, eu acompanhei ele treinando, conversando, batendo papo ali, bem restrito, coladinho, entendeu? Isso faz falta pro atleta. Faz. Também faz, entendeu? Porque tem aqueles dois lados. Tem gente que vai falar assim, não, atleta não precisa de babá. Eu sei, tudo bem. Mas eu, como atleta e como coach, eu sei que essa junção é muito boa pra um resultado bom. Porque tem que ter essa interação, esse refino. É questão de mimar o cara, mas é interação, isso que você falou, interação, isso aí, entrosamento. Entendeu? Eu lembro que, pô, acompanhei quando ele treinava o Flex, acompanhei quando ele treinava o Bonac. Sacou? O cara vivia na casa... Melhor época do Bonac. Vivia na casa do cara, trocando ideia, sai pra jantar, passa data festiva junto. Vira uma relação. Por quê? O cara vai viajar, vai pro campeonato, vamos fazer isso. Cara, vira um... É um relacionamento, mano. Não vira um relacionamento. Por isso que às vezes eu tenho medo quando você pega um cara muito requisitado e você vira só um nome no e-mail. Isso é foda. Entendeu? É um pouco difícil. Porque nem tipo... Por isso que até hoje eu me segurei em relação a escolher um coach. Por quê? Eu tive o Denis como pai, como irmão, como brother, mentor. Mas na casa do cara, né? Eu não paguei pra ele. Ele fez porque ele quis. Então hoje, se eu chegar e puxar o dinheiro, essa relação já não vai ter mais. Já vai entrar só o profissional. E só o profissional, eu não quero. Entendeu? Se fosse igual era antes, eu acho que ia ser perfeito. Mas eu também não sei se eu estaria nessa vibe também hoje. Eu também não sei, né? Eu não sei. Porque o Jolano de hoje não é o Jolano de 30 anos. São 10 anos de diferença. Né? Mas eu sei que isso é muito importante. Pra cabeça. Entendeu? Não só pro conhecimento, mas pra cabeça. Você se sentir seguro. Tá ali, ó. É muito bom isso. Isso é muito bom. E eu acho que isso vai fazer muito bem pro Rafael. Mas e ele como coach, assim, conhecimento dele, de treino? Ah não, isso é indiscutível, indiscutível, indiscutível. É tão bom quanto qualquer outro que a gente citou aí. Indiscutível, indiscutível. Ainda mais completo. Por quê? Se você pegar o Crisaceto. O Crisaceto vai passar. O ciclo vai passar a comida. Ele não vai se meter no treino. Você treina no dia que você quiser. Sim. Ele pode até olhar um dia, que nem eu já vi ele indo na academia. Ele foi coach do Mike François, quando ele foi campeão do Arnold Classic. Quem não sabe quem é Mike François, pesquisa, galera. Já foi competidor do Mr. Olimpia. E o Crisaceto tava novinho ali. Tava antes do Jay. Antes do Jay. Ele, na finalização, ia pra academia. Ele falava, não, faz ali. Faz um supino ali. De oito a dez. Tipo, sabe? Coisazinho. Normal, esporádico. Sacou? Mas não um sistema. O Neil trabalha com sistema. Periodização e tal. É por isso que ele tem que estar junto com o cara. Pra ele entender como é que o cara vai se dar bem naquele contexto. Foi que nem ele falou no vídeo. Na nossa conversa. Ele, o Y3T, se retrata num treino tridimensional de fases. Conceito, né? Força, metabólico, tensional. Não necessariamente na mesma ordem, na mesma distribuição. Você pode fazer uma semana de força, duas tensional e uma metabólica. Tem gente que vai se dar bem assim. Tem gente que vai precisar de uma de força, três tensional, um metabólico. Tem gente que vai fazer um força, um tensional e três metabólico. Eu falei, eu já funciono bem assim. Eu não funciono bem fazendo força direto. Eu vou pegar ali uma vez no mês. Uma vez no mês. Bum. Vou dar um porradão. Depois eu vou trabalhar mais na repetição. Com carga. Mais repetição. Entendeu? Meu corpo, ele flui muito bem assim. O super já curte mais o peso. Eu já sei que ele curte mais o peso, volume mais baixo. Ele funciona melhor assim. Entendeu? Então, o cara tem que entender o outro. Essa ciência é muito boa. Pra isso, tem que estar junto. Não dá pra fazer um... Manda aí e faz isso. Isso aí. Não dá. Entendeu? A pessoa comentou muito sobre o abandono, entre aspas, assim, do aceto no off. Você acha que é o momento que o cara precisa estar tão junto quanto uma afinização? Que é o momento que faz a real melhoria? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele constrói. Eu acho que sim. Mas, de repente, é o perfil dele também. E ele já tava com ele há bastante tempo, acho que ele já sabia que ele era assim. Já conhecia, já sabia, né? Só que ele viu que isso não ia funcionar. Né? Que é uma coisa que quando... Falando até do Chad, quando fechou com o William, foi a primeira coisa que ele consertou. Foi o off. Sim. Entendeu? E foi uma coisa que quando ele procurou... Quando ele procurou, não. Quando procuraram ele lá atrás, no início da década de 90, os atletas grandes, foi por causa disso. Os caras pecavam muito. Do off. E foi a primeira coisa que ele ajeitou em todo mundo. Falou, não, vocês precisam fazer um off bem controlado. Só que pra isso vocês têm que melhorar a capacidade de comer. Ah, não, mas eu como. Não, você não come bem. Caralho. Foi a história do Kim Kamali. O Kim Kamali virou profissional. Foi até ele num campeonato, num Grand Prix. Abordou, ele falou assim... Ah, eu queria que você me treinasse, não sei o quê e tal. Algo mais ou menos assim, né? Tô acelerando o processo. E ele falou assim, bate 300 libras e a gente conversa. Daqui a seis meses. Ou seja, o que ele queria com isso? Que o cara ficasse gordo? Não interessa. Ele quer ver a capacidade que o cara tem de cumprir uma tarefa e de comer. Porque ele teria que comer muito pra isso. Independente do shape como ia ficar. E depois ele ia consertar. Mas ele queria saber se ele é um soldado. Se o cara tinha o drive pra isso. Se ele é um soldado. Uma abordagem mais extrema, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tipo isso. E deu certo. No game que o Rafael tá jogando tem que ser assim. Tem que ser... Não, não adianta. Tem que cuidar de tudo. Tem que cuidar do off, tem que cuidar da finalização. Férias é férias, trabalho é trabalho. E tem que trabalhar. Tem que cuidar de tudo. Tem que trabalhar. Que nem agora. Ah, não vou competir. Beleza. Mas é preparação como se fosse. Só que off. Que é mais difícil. Mais difícil. É mais difícil. Entendeu? Então, tipo, não tem férias, sacou? Não tem férias. Não tem férias. Na minha visão, não tem férias. Porque o Rafael já não é nem mais o mais novo dessa leva aí, né? Não, não, não. Não é nem mais o mais novo da leva. Nick Walker é mais novo. Então. Tá chegando o Brett Wilkin aí. Ele tá com o quê? 30? Fez 30 agora. Não, fez 30 agora. Fez 30? Fez 30. O Derek tem a idade dele também. É. Ou 31, um negócio assim. É. Então, nem o mais novo da leva. Não pode dar mais se dá o luxo, né? Não, tem que acelerar. Acelerar sim, né? Com moderação, não tem um bom sentido. Não tem um bom sentido. Não é mais aquela... Vamos botar assim. Não é aquela promessa como era antes. Que tava novinho e tal. Agora o pessoal já fica assim. E aí? E aí? E aí? Mais um ano? E aí? E aí? Entendeu? O galera pega no pé. Eu sei que pega. A expectativa é muito alta em cima dele, né? Por isso que eu já falei, acho que no outro podcast, que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do atleta. Essa expectativa. É. Porque o cara tem que ter tempo pra ele. Um tempo trabalhando, não um tempo sentado no sofá. Mas quando fica ali aquela pressão, que é o tal da venda. É. É a venda. Pô, pá, pá, pá. Pô, não foi? Ah, pô. O cara é um merda, não sei o quê. Não, meu irmão. O cara tá lá, broder. Ah, mas falaram. Ah, mas não sei o quê. Você entendeu? Então tem que ponderar, broder. Tem que saber jogar esse jogo direito. Senão você queima o cara. O Rafael subiu, sei lá, quantos campeonatos profissionais. Desde que ganhou o pró. Aí agora ele tirou esse ano pra fazer o off. E aí? 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 O sexo da abordagem midiática. Imediatista. Exato. Entendeu? Se jogasse mais humilde, não ia ter essa retaliação da galera. Isso não é ele. A culpa não é dele. A culpa é do corporativo. O mercado. Entendeu? Fala assim, não, pô. Pô, vamos buscar um top 10. Ah, top 10? Mas pra isso tem que ter uma compreensão. Tem que ter educação do público pra entender que, cara, é o melhor campeonato do mundo. É porque o brasileiro é emocionado. É. Não adianta. Todo mundo pensa em ganhar. Não ganhou é uma merda. Entendeu? O pessoal não pensa assim, tipo, cara, a gente tá num patamar hoje que é o único. Porra, então, tipo, não é que o menos é mais, mas, tipo assim, pelo que já foi e o que é, cara... Isso é tão reflexo do pessoal tá indo ficar na classic, né? De certa forma, acomodado, entre aspas. É claro. E quem vai querer arriscar uma categoria sabendo que não vai ganhar de primeira... Vai ter que ficar cinco anos no estaleiro. Vai ter que ficar cinco, seis anos ali ralando. Ninguém quer mais isso, não, cara. O cara vai pegar o Pro... Se o cara é um open hoje, aí o cara vai pegar o Pro, Pro Card. Mano, o cara no mínimo vai ter que ficar três anos amassando barro pra começar a aparecer na foto. A empresa não quer investir seis anos em ninguém. A empresa quer investir um ano. Exato. É. Não, vamos fazer um ano aí, dois aí, vamos ver qual é. Se não, tchau, mete o pé aí, vai... Não, contrato de dois anos nem existe no mercado direito. Muito pouco contrato de dois anos. Entendeu? Só que pra você construir uma carreira sólida... Olha o Rafael aí, pô. Penando ele aí. 2017. Entendeu? Olha aí. Daqui a pouco vai bater dez anos de Pro. É verdade. É verdade. Você entendeu? Mas o mercado imediatista, aquela coisa toda... Não, realmente... Faz isso. O produto bodybuilder open não é o mais vantajoso pro mercado. Sim. Sim. Tem um investimento de altíssimo risco e a longo prazo. A longo prazo. E retorno curto. É real, pô. É real. Tem que amar. O classic, mano. Pô, um aninho que o cara pegou o profissional. E um aninho o cara já tá conseguindo brigar alguma coisa. Sim. Entendeu? Em dois anos o cara já tá figurando ali no Olimpia. Se o cara for bom, já tá ali beliscando algo. Pro open. É. É trabalho. Começa a sair na foto, hein. É trabalho, é trabalho. Comer muito. Tem que comer muito. É muito trabalho. Bastante trampo. Muito trampo e investimento. Trampo e investimento. Agora, você fica acessória. Tá. É. É. Essa.? É. 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 A CIDADE NO BRASIL